9h37, vamos agora com Pedro Nogueira pra gente poder falar sobre o presidente da República. Ele embarca hoje, sabadão, pra Bélgica. Vai participar de um encontro entre a cúpula da União Europeia com a comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe. E aí o petista, né, Pedro Nogueira, também pode aproveitar a viagem à Europa pra se reunir com líderes de pelo menos oito países. Conte-nos, por favor, a importância é aquilo, né, Pedro? É uma reunião atrás da outra pra não perder a oportunidade de poder trocar ideia com diferentes representantes. Oi, Elisa, bom dia. Justamente, essa viagem do presidente Lula à Europa tem duas grandes agendas. Uma delas é justamente esse encontro entre os dois blocos, né, entre os representantes da União Europeia e da CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Essa reunião deve reunir mais de 60 líderes desses dois blocos, né, de países desses dois blocos, e a última vez que ela aconteceu foi em 2015. Então, o momento importante da reunião entre esses dois, entre esses vários países desses dois blocos. E, além dessa reunião ampliada, vai ter também um encontro de líderes progressistas desses dois blocos. É um encontro organizado por um ex-primeiro-ministro social-democrata da Suécia e deve contar com participantes, por exemplo, além de Lula, presidente do Brasil, também dos chefes de estado da Argentina, Chile, Colômbia e também Portugal, Espanha e outros países europeus. Nos dois espaços, Elisa, a expectativa é de que haja bastante conversa sobre o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que é um assunto que a gente segue bastante de perto. Quem acompanha a gente aqui na CNN Brasil já conhece essa novela, que é um longo acordo, uma longa negociação que já dura algumas décadas. Teve um momento importante em 2019, que foi a conclusão do acordo base, mas, recentemente, teve também um protocolo adicional, que a gente chama, no jargão diplomático, de side letter, que é uma série de exigências adicionais que os europeus apresentaram aos latino-americanos, principalmente em dois grandes temas, compras públicas e meio ambiente. Isso causou bastante divergência entre os latino-americanos, com essas exigências adicionais. E a gente tem uma apuração exclusiva do nosso diretor editorial, Daniel Hittner, que conhece muito da Esplanada dos Ministérios, e trouxe essa informação que há uma divisão dentro do governo Lula sobre como o Brasil deve se portar diante dessas novas exigências. Há uma ala do governo que está interessada em negociar só o que foi estritamente necessário, ou seja, trazer somente o que está definido no acordo de 2019, mas sem grandes mudanças, e uma outra ala que defende uma revisão mais abrangente de toda essa negociação. O Ministério da Fazenda vai ser importante nessa disputa, nessa discussão, Elisa, porque está bem no meio ali, tentando encontrar um local de conciliação entre as várias forças que estão representadas dentro do governo federal. Eu falei agora há pouco de compras públicas? Importante explicar o que é isso. Isso são exatamente os bens e serviços contratados pela administração pública. E quando a gente coloca isso num acordo internacional, a gente vai dar, então, tratamento nacional para os bens e serviços que estão vindo de fora para servir ao Estado. Isso significa, Elisa, mais de 150 bilhões de dólares anuais nas contas do Brasil. A gente vai acompanhar, então, as movimentações e as negociações para essa viagem do presidente Lula, que está aqui no Palácio da Alvorada. Deve passar o dia por aqui até as 10h30 da noite, quando embarca para o Recife e de lá para Bruxelas, Elisa. Pedro Nogueira. Pedro, não consigo... Ah, não é mais que é sábado, meu querido. Eu quero aproveitar teu conhecimento e te fazer mais uma pergunta, hein? Em relação a essas tratativas dos dois blocos, Quando você fala que existem exigências em diferentes setores, você poderia dar um exemplo para a gente, assim, por qual motivo, ah, não sei, nos últimos meses, os franceses se opuseram, né, em alguns aspectos. Ah, isso aqui pode não ser bom para a gente. Até eles fizeram uma votação se colocando contra mesmo, né? Muitos aspectos desse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Quais seriam esses aspectos? E para nós, brasileiros, também, o que isso pode pegar? O que pode ser bom? O que pode ser ruim? Quero o teu conhecimento, Pedro Nogueira, maravilhoso nesse campo internacional. Obrigado, Elisa. Olha, a pauta ambiental é fundamental nessa discussão. Muitos países europeus já têm visões bastante progressivas sobre as questões de meio ambiente. Alguns parlamentos já adotaram, inclusive, leis mais rígidas que definem ali a origem, né, que fazem os países ficarem mais preocupados com as condições ambientais dos países que exportam para lá, ou seja, a origem dos produtos. Essa carta adicional, esse protocolo adicional, estabelece ali algumas exigências em termos de meio ambiente que preocuparam os países latino-americanos, ou seja, exigências ambientais que poderiam influenciar nas discussões comerciais, ou seja, novas metas sobre emissões de carbono e também sobre as condições em que as mercadorias são produzidas. É isso que causou preocupação, Elisa, não só aqui no Brasil, mas também em outros dos nossos vizinhos que também têm muito peso nessa negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Esse é um pouquinho desse panorama. Os europeus um pouco mais preocupados com o meio ambiente, com as questões ambientais. Os latino-americanos também preocupados, mas que um assunto possa interferir no outro, possa interferir diretamente e até causar a aplicação de sanções comerciais devido às exigências ambientais. Esse é um dos aspectos possíveis que preocupou os latino-americanos e que divide, então, agora, de acordo com essa apuração do Daniel Hittner, nosso diretor aqui em Brasília, conhece muito de Itamaraty, conversou com uma série de fontes em todo o governo federal para trazer essas duas visões antagônicas, mas que vão acabar aí num posicionamento central do Brasil enquanto Estado, enquanto negociador, enquanto parte desse acordo, Elisa. Perfeito, fantástico. Pedro Nogueira ao vivo de Brasília. Pedro, vai lá tomar aquele cafezinho, vai dar aquela descansada, sabadão de plantão, que eu vou tocar o baile por aqui, hein? Daqui a pouco a gente conversa de novo aí em Brasília.